Vamos à notícia? A sósia de Marília Mendonça tem causado muita polêmica nos últimos dias. Samara Kalil, empresária e jornalista, viu a sua vida mudar da água para o vinho após o último show de Maiara e Maraíza, realizado no domingo em Presidente Prudente. A sua semelhança com a artista chamou a atenção e até emocionou as irmãs sertanejas, que fizeram questão de abraçar e tirar uma foto com Samara. No entanto, ela começou a ser criticada nas redes sociais. Apesar disso, a mãe de Marília Mendonça, Dona Ruth, decidiu começar a seguir Samara. O gesto foi visto como uma forma dela pedir paz para a moça. Muitos internautas aprovaram a atitude dela. Abre aspas. Gente, a menina tem culpa de ser a cara da Marília? Fecha aspas, questionou uma internauta. Abre aspas. Para quem é fã de verdade da Marília Mendonça, sabe que ela nunca ia gostar desses ataques contra a moça. Isso é fato. Fecha aspas, comentou outro. Em entrevista ao Splash do portal UOL, Samara Kalil afirmou que não contava com o alcance que a foto tomaria. Abre aspas. Estou assustada com a repercussão. Postei a foto para o meu público ver e não imaginava que teria toda essa repercussão. E me preocupa como isso vai chegar até Mayara e Maraíza, porque jamais eu iria me promover com uma situação dessas. Fecha aspas, explicou Samara. Ela ainda precisou se defender das acusações que vinha sofrendo nas redes sociais. Abre aspas. Fui ao camarim dar um abraço e as duas comentaram que eu parecia com a Marília Mendonça. Abracei as duas. É inegável a minha emoção. Elas não desceram do palco para falar que eu parecia com a Marília Mendonça. Isso é fake news. Fecha aspas. Completou Samara. Agora me diga uma coisa. O que você achou da atitude da dona Ruth, mãe de Marília Mendonça, em seguir a sósia da filha? Comente aqui embaixo. Se gostou do vídeo, já dê seu like para receber vídeos como esse. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde nenhuma notícia. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.